Não vai dar a pirinha, vai no mar e não vai dar o seu nome. Não vai dar a pirinha, porém vem a pirinha, não vai dar a pirinha. Não vai dar a pirinha. Boa lua, manda-cata, e vai para a lei, vai para a lei, vai para a lei, vai para a lei. Amém. 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 Come on. To attend the hall of the hall of the hall of the hall. What are you doing with the hall of the hall of the hall? How are you? As long as others may come to see the hall of the hall of the hall, when you call me the hall of the hall of the hall of the hall, it's been a wonderful hall of the hall of the hall of the hall. O que é isso? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL